Finalmente tivemos a revelação sobre o que aconteceu na mente do Butcher em relação ao pai do Sam e do Dean. Também conhecido como Negan. E o Milk quase morreu. E a Ashley deixou o Hewie traumatizado. E o Tech Knight é o Batman. Ele não é o Batman, mas ele é quase o Batman. Ele é uma paródia do Batman. Ele é o Batman masoquista. Não, masoquista não. Ele é masoquista. Sado masoquista. Não, Sado masoquista é diferente. Não, ele é exatamente isso. Mas Sado masoquista é diferente. Ele é tipo o Christian Grey. Aquele meme lá, da Anastácia. Você... É, sei. Eu vou te comer no meio da semana. É esse meme mesmo. Eu quero comer você no meio da semana que vem. Não tá jogando limpo. Eu nunca joguei. Hoje vamos falar sobre o sexto episódio dessa quarta temporada de The Boys. Vamos conversar sobre tudo que aconteceu. E diferentes episódios anteriores que foram divididos em três arcos. A gente teve dois arcos acontecendo aqui. E vamos começar falando sobre o primeiro deles que é o do Butcher. Mas antes, já me segue aqui para mais conteúdo de série de filmes. Para acompanhar também as análises de The Boys. Tem todos os vídeos aí anteriores dos outros episódios. Então acompanha, trouxe meu irmão para a gente conversar sobre os episódios. Assistimos toda a temporada. Ou quase toda, ainda não assistimos os dois últimos. Mas logo mais vamos assistir. E ter bastante conteúdo legal aí. Depois vejo os outros vídeos. Mas antes de continuar, deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta lá embaixo o que você achou do episódio. E vamos falar sobre Billy Butcher. Que no episódio anterior, sequestrou o Samir para fazer o vírus. Para matar o Super. Porque ele estava obstinado a matar o Capitão Pato. E durante essa temporada, a gente começou a perceber que ele estava morrendo aos poucos. Comentei isso em todos os outros vídeos. E ele começou a ver a Becca. Então a Becca apareceu mais recorrente do que apareceu na primeira temporada. Para vocês terem ideia. E assim, nesse episódio, o Samir disse para o Butcher que não era fácil fazer o vírus aí para matar os Supers. Que era um trabalho que ia demorar muito. Não era ele que tinha sintetizado o primeiro vírus, né? Era o Marco Pigosi lá em The Boys. Então ele faria algo muito arriscado se ele fizesse realmente. Só que o Butcher estava cagando e andando para isso. E ele falou que para fazer um vírus tão forte para matar o Capitão Pátria. Seria um vírus que poderia contaminar todos os Supers pelo ar, pelo sangue, por tudo. E que seria poder matar todo tipo de pessoa que tem composto vendo sangue. É, então. Incluindo a Annie, a Kimiko, o Ryan. Então assim, acaba que no final das contas ia ser o genocídio. É, no tanto que a Becca fala sobre o genocídio, né? Porque fica entre os dois alter-egos dele brigando. A Becca que quer salvar o filho e também não quer que a Kimiko nem a Annie morra. E o Negan que fala assim, mata todo mundo e esse é o intuito da ideia. E eu acho legal, né? Que o personagem do Joe, que é o Negan, que a gente chama de Negan, o pai do Sam e Jim. Ele é da cabeça do Butcher, né? A gente descobre isso nesse episódio. Não que a gente não soubesse, né? A gente falou sobre isso no episódio 5, eu acho. Não sei. Foi acho que no episódio anterior que a gente comentou no vídeo. Não lembro. Mas a gente já imaginava que era isso. E o Butcher mesmo descobriu nesse episódio, porque ele não sabia. Ele não sabia, ele falava que era o amigo dele de verdade. Sim, e o cara já tinha morrido. E aí ele falava, você criou, só propriamente criou eu. E assim, era muito dividido, né? A Becca era o lado consciente do Butcher. Tipo, faça as coisas certas. E o Joe era o lado, faça as coisas erradas. E fazer o vírus é basicamente a coisa mais errada. Porque, obviamente, você mataria o Homelander, mas você mataria muitas outras pessoas. Os fins justificam os meios, né? Então, essa é a ideia do Joe. É, então. E do próprio Butcher, na verdade, né? De alguma parte do cérebro dele, afetado pelo composto retemporário. E a gente não teve o desenrolar nesse episódio sobre o que matou o Ezaquiel. A gente só sabe que foi o Butcher, mas o Joe menciona. Não, foi um perega, né? Então, o Joe menciona que foi ele que tomou conta do corpo do Butcher e matou. Mas como? E assim, eu tô gostando que esse enredo do Butcher tá se conectando com o que rolou lá em JV. Porque foi algo que pegaram muito de JV esse rolê do vírus. Mas eu também tô achando um pouco de encheção de linguiça algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, no episódio anterior a gente teve todo o enredo do pai do Hewie e eu achei super legal. Mas, se você for ver pela narrativa da série, o que que acrescentou isso naquele momento? Nada. É, então. Foi algo que assim, ah, precisamos preencher o espaço dos oito episódios. Então, vamos colocar um enredo pro Hewie. E assim, óbvio, como eu já disse no vídeo anterior, o Hewie é um personagem importante, é um personagem principal. Então, ele merece ganhar mais desenvolvimento. Mas eles trazerem a mãe do Hewie agora nesse ponto da história, matar o pai dele é algo que não impacta tanto na história central, que é derrotar Vought, Homelander e companhia ali dentro do SEV, né? Mas, enfim, eu gosto de como o The Boys ainda se envolve. Mesmo com enredos que às vezes parecem desnecessários, a série ainda tá me envolvendo de uma maneira muito boa. E isso já entra no ponto de que todo o enredo envolvendo o Tech Knight e o resto dos personagens... Foi surreal, tipo, em tantos sentidos. Mas antes da gente falar sobre o Tech Knight que vai entrar no enredo envolvendo o Hewie, vamos falar sobre o Hewie já que eu acabei de mencionar ele. É, o Hewie no começo do episódio, né? Aparece ele pegando as cinzas do pai dele e jogando em alguns pontos que o pai dele tinha citado pra ele. Ah, do filme da Jennifer Lopez. É. Ele gostava. Dos livros que ele gostava, tipo umas cenas icônicas assim. São várias coisas românticas. E aí, no meio dessa questão jogando as cinzas, aparece um fanático pelo Capitão Pátria e xinga a Luz Estrela, que tava ali meio um funeralzinho ali, né? Pra jogar as cinzas do pai dele e xinga ele. E ele meio que pede o controle e xinga o cara de volta. E logo na sequência disso a gente vê que o Tech Knight vai dar uma festa. E essa festa é ali constituída de convidados da extrema direita. Isso é mencionado e eu achei engraçado que eles falam isso. E os The Boys querem se filtrar nessa festa. E pra conseguir fazer isso, eles vão ter que usar ali uma roupa de um super, porque eles obviamente já são reconhecidos. Então eles vão até o Web Weaver, que é um super tipo uma aranha. Uma aranha esquisita, né? Porque a teia dele sai pela parte de trás. Igual a aranha é normal. Não, mas tipo assim... O Homem Aranha não sai pela parte de trás. Porque ele não solta a teia. Até o Homem Aranha... Não, tem o Homem Aranha... O Tom Ronald, o primeiro é. O primeiro solta. Tá, mas enfim. A gente não tá nesse ponto. O ponto é que é esquisito. É um buraco estranho que esguicha na cara do Milky. E eu fiquei tipo... Ah, tadinho. E... Enfim, toda essa cena em questão foi esquisita. Mas eles conseguem pegar a roupa desse drogado aí do Web Weaver. E quem veste esse traje é o Hewie. Nossa. O traje fedido. Eu fiquei pensando no cheiro quando eles ficaram descrevendo o cheiro. Porque até aí ele ficou... Até o apartamento dele, tipo... É. Você já viu? Até ele ficou incomodado com o cheiro. Eu falei, o negócio deve ser fedido. E quando o Hewie chega na festa do Tech Night, ele encontra a Victoria Nielma, Homelander e companhia. Todo mundo que ele não queria encontrar ali. Mas ele acaba sendo levado logo de cara pra conhecer a toca secreta do Tech Night. É a Batcaverna. É, a Batcaverna. Porque é tipo uma cópia do Batman, né? Tem até um mordomo. Que não é um mordomo. Na verdade é um mordomo. É um mordomo. É. E a gente conhece o guardião aí do Tech Night, que cuidou dele desde quando ele era criança. Mas um pouco mais depois do episódio a gente descobre que ele odeia o Tech Night. E com razão. Enquanto o Hewie tá conhecendo a caverna obscura do Tech Night, que é uma caverna de bondade, de coisas estranhas, daquele estado masoquista. A Victoria Nielma tá ouvindo atrocidades no andar de cima. Ela até explode a própria cabeça depois de ouvir atrocidades sobre aborto. E eu tô achando engraçado que essa temporada tá abordando coisas que a gente tá vivendo aqui, né? Tipo assim, eles gravaram isso ano passado e a gente tá vivendo coisas que eles tão falando. Já é a segunda vez que eles mencionam aborto em um período de poucos episódios de diferença. E é muito curioso a gente perceber, né? O quanto essa pauta tá presente desde lá nos Estados Unidos até aqui no Brasil. E como isso é algo que é discutido de uma maneira errada em alguns pontos. Igual a gente vê a Victoria ouvindo as atrocidades sobre isso. E a Victoria sai dessa conversa meio incômoda e vai conversar com a Sister Sage. E é nesse ponto que as duas tem ali uma conversa bem misteriosa. Como que eu poderia dizer? Uma conversa sobre analogias. Onde a Sister Sage conta sobre a avó dela que tava com câncer. E ela descobriu uma forma de curar esse câncer. Apresentou pros médicos. E ele simplesmente riu dentro da cara dela. Cagaram. A avó dela morreu. E ela poderia salvar o mundo para o crescimento global. Poderia curar câncer. Mas pra quê? Se os humanos são cuzões. E eu gostei da crítica porque a gente é cuzão mesmo. E a Firecracker tentou se enturmar ali com o Capitão Patria, a Sister Sage e a Nilma. Só que ela foi dispensada pela Sister Sage e o Capitão Patria concordou dela ir embora. E ela ficou bem puta com a Sister Sage. Eu acho que assim, a Firecracker ela tá numa espiral dentro do Seven de tentar se enturmar. E ao mesmo tempo ela não tá ali pra se enturmar. Porque ela é um peão usado pela Sister Sage ali dentro. Como eu já disse pra espalhar fake news, ela tá fazendo isso muito bem. Só que... Ela é um boneco, né? É, só que ela não tá ali pra virar parte do Seven e isso tá incomodando ela. E ela vai até no banheiro lá e fica olhando no espelho pra si mesma. E um pouco depois no episódio ela até faz uma coisa pro Homelander que a gente vai falar no final do vídeo. Mas... Não sei. Eu não tô entendendo muito bem o propósito dela ali dentro e ela mesmo não tá entendendo. Eu acho que é só pra espalhar mesmo notícia falsa e acabou. E voltando a falar do Hugh, ele tá lá na caverna do Tech Night e o Tech Night tá fazendo barbaridades com ele. Fez ele sentar num bolo de chocolate. Era um bolo de chocolate trufado, parecia gostoso. Mas... Já é a segunda vez que aparece um bolo seguido, né? Não. Apareceu no quarto episódio. É... do Capitão Patra. E agora apareceu... É... De uma maneira horrível. Até lembrou daquele anime que aparece Billy Mesh no TikTok. This cat is ready. Já viu? Não. Graças a Deus. E a Ashley apareceu aí nessa toca do Tech Night pra brincar com ele e com o Hughie. Que ela não sabia que era o Hughie porque ele estava vestido de Web Weaver. E o Hughie tava sendo dominado pela Ashley. E aí a Ashley vai embora e... E o Tech Night descobre que não é Web Weaver. E aí... Porque ele não sabia o código de segurança que era a Zendaya que ele descobre no final. Nada a ver. É... É uma atriz famosa. Eu acho que é isso. Tipo... Muito estranho. É... Eu acho que é porque ninguém falaria a Zendaya naquele momento. Aí... No momento que o Tech Night começou a fazer tortura com o Hughie, a Kimiko e a Anne chegaram e prenderam ele numa máquina lá. Mas... Antes disso acontecer, a Anne encontrou a Firecracker saindo do banheiro. Ah, é verdade. É... E ela acabou falando... Desculpa, Firecracker. Desculpa por o que eu fiz no passado. Não foi só com você, foi com outras garotas também. Mas ela pediu desculpa e ela foi lá e deu uma anestesia. Na... Na Firecracker e ela desmaiou. E a filha da puta, no final, ainda falou... Eu persegui ela! Eu persegui ela e ela fugiu! Mas depois a gente fala sobre isso. E antes da Anne e a Kimiko descer, na verdade, teve a cena em que o Milk e a Kimiko estavam tentando procurar o esconderijo. Porque... Ah, sim, verdade. O esconderijo era na parede, né? Aí tentaram procurar, só que eles entraram na sala do Tech Night e a S36 tava lá lendo alguns livros. E a S36 ia tentar acionar, acho que, a segurança ali. Aí o Milk ficou com a arma apontada pra ela e ele deu mó tirão na cabeça dela. E assim, você até tinha comentado quando a gente tava assistindo, ah, ela vai regenerar o cérebro. Eu imaginei que ela ia regenerar e você até falou, ah, eu acho que ela vai contar pro Homelander, mas ela ficou idiota. É, ela virou... Ela ficou idiota e o Milk, depois de ter dado o tiro nela, na S36, ele teve um ataque de pânico e achou que era um infarto, né? Aí o trem bala até chegou lá, né? A Kimiko jogou uma balinha, assim, dentro do copo do trem bala, daí ele percebeu, daí a Kimiko veio ajudar e ela ficou usando os livros, assim, pra conversar com ele. Foi muito engraçado que era... Tem um livro lá chamado Ele quer ver a filha dele, né? É, tipo um livro super aleatório que funcionou pra aquela situação, foi engraçado. Eu gostei também. E aí o A-Train levou o Milk até o hospital e teve uma cena interessante que mostra novamente aquele ponto da redenção dele, que foi a cena onde o garoto olhou pra ele e ele olhou E ficou feliz. Porque ele se mostrou um herói naquele momento por salvar o Milk e ele se sentiu realizado. Então, como eu já disse pra vocês antes, o A-Train foi mudando por conta da mente que ele estava propício ali dentro do Seven. Ele sempre foi da comunidade dele e, se você ver a forma com que os personagens nesse episódio tratam ele diferente, você vai notar o quanto ele é marginalizado ali dentro. O que o Tech Night fala na cara dele é sobre, ah, a minha família é rica desde berço porque a gente prendia escravos e um negócio assim. E ele é na cara dele. Ele fala que, tipo assim, o Tech Night, ele é bilionário, né? E ele fala assim, ah, faz dez gerações aí que minha família escraviza, você teria sido um, talvez, meu tatarovo teria te pegado. É, não. Ele fala a cara dele isso. Falando, não, e eu achei legal que a gente pode agora voltar pra parte que ele tá preso lá, é que eles ameaçaram, os The Boys ameaçaram ele com as contas bancárias. Tentaram meio que machucar ele e ele, tipo, caiu. Eles tentaram machucar ele, só que não tem como machucar um masoquista, né? Eles falam assim, qual que é a pior forma de tortura? Eles abriram a conta dele, aí o assistente tava preso na parede, o ex-assistente dele tava preso na parede e conseguiu soltar e pegou o computador dele e começou a entrar nas contas bancárias lá. E aí ele só parou quando eles doaram pra Black Lives Matter. Não, o Black Lives Matter não! O quão racista ele é! É verdade! Agora que eu me toquei, eu não tinha me tocado isso na hora. Tipo, agora que eu conectei, tipo, realmente ele teve a conversa racista com o Weitrain e, nossa, Black Lives Matter, meu! Só no Black Lives Matter que ele parou de... Foi muito genial. Ele decidiu contar o segredo. Essa parte foi genial. Agora eu abriu até meus olhos. Enquanto todos estavam na toca do Tech Night, o Homelander tava tentando fazer o seu discurso pra convencer os Picassos ali a ficarem do lado dele. Já que essa estrecha tava demente, né? Ela não tava entendendo. E era pra ela ter ajudado ele. Era pra ter ajudado ele. É, ela que ia falar. É, ela era inteligente da situação e ele é meio burro, né? Ele só tem ego. De resto, ele não tem. E tem muita confiança, né? Mas... Ele não conseguiu fazer o discurso dele, não convenceu... Porque ele acaba sendo confrontado, né, pelos caras. Às vezes que eu falo assim, nossa, essa sua ideia é uma idiota. Ele começa a ficar meio bravo, assim. Aí nenhuma, na hora, ele intervém. Ele ia falar assim, não, gente. Então, a coisa não é bem assim. Ela vai começando a usar as ideias dela. Moldando pra o ideal dele. Meio que fazendo um joguinho ali de palavras que é coisa de política, né? É, ela fez o jogo, conseguiu convencer todos eles. E toda essa coisa que ela falou, tudo que ela falou, foi gravado pelos The Boys. Foi. Então, ela tá ferrada no próximo episódio. Porque eles vão pegar aquela gravação que eles até agora não desenrolaram isso nesse episódio. Mas no próximo, provavelmente, eles vão ver que eles gravaram tudo que a Neymar falou. E aí eles vão ter uma coisa na mão pra jogar contra ela. Porque até então eles não têm. Tipo assim, ela pegou o pai dela no episódio passado e não deram muito nem parabéns a ele. É, o Homelander até falou, tipo, nossa, seu pai sumiu, né? Você viu isso aí? Ela sumiu? Nossa, que estranho. E toda essa gravação vai coincidir muito com o que o Tech Night falou pros The Boys Sobre o campo de conceitação pra dissidentes. Que é o plano central do Homelander e companhia. E eu acho que a Victoria Mesma não tá ciente sobre isso que o próprio Homelander tá fazendo. A Anne ficou chocada com isso. O Hughie ficou chocado. E o final do Tech Night nesse episódio foi a morte dele. Onde o pai de criação dele, né? Acabou matando ele depois de todos os anos que ele sofreu na mão do Tech Night. Fazendo um monte de atrocidade pra ele. Envolvendo aquele lugar lá, né? Aquela caverna secreta. E antes de falar do final do episódio, a gente tem que comentar rapidamente Sobre o enredo envolvendo o Kimiko e o French. Que tá sendo um dos enredos mais decepcionantes pra mim nessa temporada. Não tá tendo liga. Não tá tendo de forma alguma. Eu tô achando que mudar a personalidade do French não era um personagem que era assim. Então... Era um personagem muito bom. Tava sendo muito bem construído. Eu acho que o unido com o Colley poderia ter funcionado. Mas eles mexeram de uma forma errada. Trouxeram esse rolê dele se entregar pra polícia que a gente comentou no episódio anterior. Tipo, não é uma coisa que o French faria. É, e o French assim, tipo... Ele tinha uma relação legal com o Kimiko. Ele não ia pra cadeia sem avisar ela. Óbvio que ela não deixaria isso acontecer. Mas não rolou pra mim. Ele não querendo falar com ela na cadeia. Eu fiquei... Meu! E ela falando, tipo... Esqueceram de pagar o salário do ator e mandaram ele embora. Ela falando, não tem outra pessoa. Não tenho pra onde ir. Eu fiquei... Tadinho. Eu fiquei com muita dó. Eu gosto tanto dela. É, então... O que o French tá fazendo não é legal. Só precisava dizer isso. E agora falando rapidamente do enredo do Noir e do Deep, que apareceram pra uma cena. Foi, tipo, literalmente uma cena pra colocar o ator que faz realmente o Noir na série. Desde a primeira temporada, né? Só que tinha, assim, como... Eles só reaproveitaram o ator. Porque como o Noir nunca tinha aparecido adulto. Ele só tinha aparecido jovem. Então pode ser qualquer pessoa. Ele adulto. É, e ele agora podia aparecer sem máscara, né? Assim, dentro da Vought. Não que ele poderia aparecer sem máscara. Mas, tadinho, o ator. Eu gosto dele e ele quase nunca aparece, né? E ele fez Supernatural. Ou ele foi o mais simpático... Você lembra quando eu fui no Infinity The Voice? Que estavam os atores aqui? Lembro. Ele foi o mais simpático com todo mundo. Ele queria tirar foto com todo mundo. Ele queria participar de tudo. Tipo assim, todos os atores da série são maravilhosos. Mas ele foi o que... Ele era do povão da galera. Tipo assim, óbvio porque ninguém queria falar muito com ele. Porque ele nem aparece na série. Mas ele foi muito legal. Enfim, foi isso, né? O Deep conversou sobre matar com o Noir. Tipo, falando, não, matar é legal. O Noir gostava de matar. E você tem que aprender a gostar de matar. Essa é a essência do personagem que você tá interpretando. Ele até zoou. Ele até zoou. Tipo, que que esse cara é da cabeça? Tinha uns quadrinhos lá de uns animais no quarto dele. Que que ele... Qual que é a essência dele? Do... do... esquilo não. É um nome lá. É... ah, é castor. É um castor. E vários, né? Tinha vários. É, ele era esquisito mesmo. Ele era meio maluco. Mas eu gostei da temporada. Mas eram os únicos amigos dele, né? Ele começou a pirar assim... Que ele morreu lá. E aí ele ficou vendo os animais. Ele falou, você vai para um lugar melhor? É, foi engraçado. Mas é isso. Foi esse o enredo dos dois conversando sobre matar. Pra aparecer os dois atores. Mas nada mais. É, só isso. E agora pra acabar este vídeo. A gente tem que voltar a uma fala que teve nesse episódio. Onde a gente descobriu que o Cameron, o... Ancora ali da Vought. Foi morto no episódio anterior. Porque acharam que ele era o informante. Que estava passando as informações ali pros The Boys. Mas não era. Porque é o A-Train. A gente sabe que é o A-Train. E o Homelander fica puto quando a Firecracker fala pra ele. Que a Starlight tava na festa do Tech Night. Que o Tech Night morreu. Que os The Boys foram os responsáveis por tudo isso. Tipo assim, ele fica... Então o informante... Você deixou ele fugir. Ela fugia ainda? Ela ficou assim também. Tipo... E a Vaca ainda falou... Não, eu corri atrás dela. É. Falsa, né? Falsa que ela tava parada na frente da Anne. E a Anne conseguiu ser mais rápido. E a Firecracker ainda nessa cena. Tentou colocar a Sister Sage contra o Homelander. Falando... Eu acho que é coisa dela. Você pode confiar nela? É... Opa! Ela tá aí te ajudando. E ela encontrou o informante errado. O que que tá acontecendo com ela? Então ela realmente deu a punhalada nas costas que ela prometeu pra Sister Sage. Mas o ponto mais bizarro desse episódio, com certeza... Na verdade, teve muito ponto bizarro. Mas a coisa mais esquisita foi a devoção da Firecracker pro Homelander. Onde ela fez um tratamento médico. De anos. Pra ter mamas que saem leite mesmo sem estar grávida. Pra dar leite na boca do Homelander. Que foi o final do episódio. Foi bem estranho. É, foi esse tipo... E aquele close dessa cena... Com a bandeira... Ele parecendo um bebê. Não, e a bandeira dos Estados Unidos atrás. A capa dele de bandeira. Tipo uma coisa muito... Patriotas mamam na teta. Tipo assim... Sei lá, mas... Sei lá como que funciona. Mas eu senti uma... Uma crítica. Uma crítica. Porque foi um plano muito aberto, sabe? Mamata. Foi uma coisa mamata. Entendi, entendi. Uma coisa de mamata. Que é uma coisa que patriotas falam muito. Desculpa, patriotas. Vocês estão assistindo. Mas eu tô gostando muito de como essa temporada tá abordando os temas pesados, assim, de uma forma esquisita. E que critica. O que tem que ser criticado. E pra acabar esse vídeo, eu acho legal só mencionar que o Hughie sentiu muito a morte do pai dele. Ficou traumatizado. Depois de tudo que aconteceu. E ele também ficou traumatizado com o que a Ashley fez com ele, né? E... O próximo episódio vai abordar muito sobre o que aconteceu em relação ao vírus no enredo do Butcher. E vai abordar também sobre... O áudio, né? Sobre o... É. Sobre o campo de concentração. Tem bastante coisa pra abordar ali no próximo episódio. Na verdade, eu acho que o sétimo episódio vai ser bem punk. Você tem teorias? Eu acho que a... Firecracker vai conseguir botar o Capitão Platinum contra as terceiras. Ainda mais dela não tá apta na hora que ele precisava. Ele foi muito reprimido, né? Oprimido. Ele vai ficar muito ressentido. E teve até uma cena na hora que ela tava meio dodando a cabeça, né? A Cester Seige. Que a Nilma se deu bem lá no discurso. E ela olhou pra trás e a Cester Seige ficou... A Nilma. Foi engraçado essa cena. Foi bem engraçado. Foi boa, foi boa. Mas eu acho que é isso. Firecracker vai botar a Cester Seige contra o Capitão Platinum. Ou... Capitão Platinum contra a Cester Seige. É. E era isso. Foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dos nossos comentários sobre esse sexto episódio de The Boys. Comenta lá embaixo o que vocês acharam do episódio. As suas teorias pro próximo. Deixa o like que é muito importante. E... Sei lá, me segue aí pra mais conteúdo. Me segue também. O Instagram dele vai tá embaixo aí pra vocês seguirem nos comentários. Ele comenta. Comentem aí pedindo o Instagram dele que ele responde. É isso, gente. Eu não vou responder, não. Mas comentem. Muito obrigado por assistirem. Grande beijo. Valeu. E tchau.